E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Não tem como vocês errar porque eu tô tão de boa hoje, porque vocês viram no título que eu comprei o meu carro novo. Eu consegui conquistar o meu carro novo, galera, meu sonho era ter um carro conversível. E hoje eu vou mostrar a realização desse sonho aqui pra vocês. Eu me lembro ainda como se fosse ontem, que uma vez tava eu e um primo meu lá na praia. E a gente tava tentando arrumar umas crushes. Eu e meu primo chegamos nas meninas lá, só que a gente tava a pé. E as meninas não quiseram nem saber da gente, nem deram bola. E a gente voltando triste pra casa assim, tá arrependido assim, chorando. Passa um carro conversível com as duas meninas sentadas no teto. A gente falou assim, mano, um dia ela vai ter que ter um carro desse. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, eu também prometi que em 8 milhões de inscritos a gente ia trocar de carro. Eu vendi meu Audi A5 tem algum tempo e agora eu consegui comprar o meu carro novo. É sério, eu tô muito feliz. Eu queria agradecer de coração a todos vocês aí que acompanham o canal. Todo mundo que tá junto comigo, que deixa like no vídeo, que me manda mensagem no Instagram. Eu queria agradecer minha família que me apoia, queria agradecer meus amigos. A gente chegou a 8 milhões de inscritos, eu nunca imaginei que a gente ia chegar nesse número. É sério, eu dois anos atrás com a minha xijotinha andando à noite sem dinheiro pra trocar o óleo. Jamais eu pensei que isso ia acontecer algum dia. E galera, não desista dos seus sonhos, estuda, trabalha, acorda cedo, vai ser difícil, vai. Mas o resultado é muito bom. Eu não vou segurar muito aqui porque eu sei que vocês estão ansiosos pra ver o carro. Então, me ajuda, vamos bater uma meta aqui de 50 mil likes nesse vídeo, porque esse carro vai fazer muita história aqui no canal. É sério, eu tenho muita coisa em mente pra fazer com ele. Nos últimos dias vocês viram que eu não tô trazendo dois vídeos por dia, igual tava trazendo uns 15 dias atrás. Aconteceram muitas coisas na minha vida nos últimos dois meses, desde quando eu comecei a viajar. Isso tava me deixando muito mal, eu tava muito pra baixo. E aí o carro chegou aqui na garagem e o canal não tinha atingido 8 milhões de inscritos ainda. Isso me bateu uma bad, mais uma bad, que vocês não fazem ideia. E bom, eu prometo pra vocês que eu vou voltar a me esforçar muito, igual eu tava me esforçando, é sério, um bloqueio criativo é tenso. Ainda mais quando você tem as coisas pra você fazer seus vídeos e não pode usar, isso é muito ruim. Mas enfim, sem choradeira então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, se liga aí no nosso novo carro, a BMW Z4. Bom, vamos fazer o seguinte, se liga aí não tem o próximo carro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha o jeito que o negócio abre, mano. Olha o jeito que o negócio abre, louco. Olha isso. Detalhe. O carro vai andando, né, mano? E, mano, o negócio aqui é forte. Enfim, é forte. Aqui eu tô no modo normal, tá ligado? Tô no modo normal. Aí, ó, tem aqui o botãozinho do Sport, que vai aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, dá dois toquinhos pra cima. Ele vai ficar no Sport+, e ainda desliga o controle de tração. O câmbio aqui, ó, tá no automático. Vamos colocar no modo Sport 1. Tá no modo Sport, é um modo Sport automático. Dá pra colocar no manual também. Ó, mano, é muito bruta. É sério. Ela é muito bruta. Tipo, ela é muito forte. Comparado com o Audi... Olha, a traseira joga. Comparado com o Audi, mano, é muito mais forte, tá ligado? Comparado com o Audi, é muito, muito mais forte. O Audi era mais pesadão, sabe? Ó, a traseira sai. É, moleque! Ih, mano, cabelos ao vento. Olha isso, tio. Olha isso, cabelos ao vento, mano. Sério, com o carro conversível, mano, dá uma sensação. De liberdade monstra, tá ligado? Agora, só esse ronco que tá um pouco baixo, né, mano? Acho que esse carro precisa de mais barulho, sabe? Precisa de mais barulho pro negócio ficar chave de verdade, tá ligado? Ó, vocês escutam os estralos? Dá tipo um estourinho no escape. Que... Que é bem da hora, sabe? E parece que isso aí dá pra deixar mais forte ainda. Dá pra deixar, tipo, fazendo um estralo muito maior. Dá pra fazer muita coisa nesse carro aqui, mano. Dá pra deixar ele barulhento. Dá pra deixar ele com uma cor chamativa, ó. Viaduto aqui, né? Não aguenta, né, que a Tio coloca no neutro, ó. Ó. Haha! Engata de novo e só vai, ó. Moleque do céu! Ó. Ó. Ele pega de zero a 100 muito rápido. É muito rápido de zero a 100 dele. Vocês viram que no vídeo do drone lá... Você acelera, mano. Ele roda mesmo, sabe? Só tem que pegar as morais certinhas de fazer aqueles negócios. Mas, bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa. Eu quero trocar uma ideia com vocês. Porque, sério. Eu tô muito feliz com esse carro. Tô muito feliz, galera. Ó. Já tá no manual. Não tá na borboletinha. Só borboletada. Nossa, mano. Tô muito feliz, é sério. Muito. Ó. Ó. O bagulho é muito monstro, tio. É muito monstro. E detalhe, tá todo original, né? Ó. Ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, mano. Que top. Que top, é sério. Que zica. Bom, voltei pra casa. Vocês viram o carro. Sério, eu tô muito feliz. Muito feliz. Porque, igual eu falei pra vocês. Meu sonho era ter um carro conversível. Meu sonho é ter um carro conversível. E, graças a vocês, graças a esse canal que a gente tá aqui trazendo vídeo todos os dias. Isso foi possível. Mano, meu carro é uma BMW Z4 2013 2.0 Turbo. É um carro 2.0 de 184 cavalos. É mais ou menos a potência que eu tinha no meu último carro. O porém é que esse carro é muito mais leve do que o Audi que eu tinha. Então, por isso, ele acaba correndo muito mais. Como vocês viram na takezinha de drone, ele é tração traseira. Então, tipo, dá pra dar uns cavalinhos de pau com ele. Muito louco. Porque você acelera, assim, a traseira do carro começa a rodar. Eu não sei. Eu andei pensando em várias coisas que eu posso fazer com esse carro. De repente, mudar a cor dele. Porque eu acho que branco acaba se perdendo um pouco, assim, nas nossas thumbnails. Porque tem muito branco, né? Por exemplo, aqui em casa, olha, as paredes são todas brancas. E outra coisa que eu não fiz no Audi que eu acho que eu vou fazer nesse carro é o escape, né? Porque vocês viram que ele tem um ronco louco. Tem um ronco muito nervoso. A turbina dele espirra, tá ligado? E, mano, na hora que colocar um escape ali vai ficar muito louco. Tipo assim, se deixar só o cano, vai fazer muito barulho. O carro vai ficar show. Sério, vai ficar show. Eu testei outros carros, testei a Porsche Boxer que eu tinha falado pra vocês, que era um carro, assim, que tinha bastante chance de eu acabar comprando. Só que, igual o nosso amigo Portugal falou lá nos Estados Unidos, a BMW Z4 se encaixava pro meu perfil e tem um preço muito mais acessível. Esse carro aí vale 150 mil reais. A Porsche, que eu tinha comentado, vale 300. Então, é uma diferença, assim, um pouco grande. Mas, mano, eu tô muito feliz com esse carro. É sério, eu tô muito feliz. Até porque eu só tinha andado em um carro conversível lá nos Estados Unidos e na última viagem da Alemanha, que foram carros que eu aluguei. E agora, tem um carro desse aqui na minha garagem, pra gente poder andar, pra gente trolar as interesseiras. Mano, será que ali as interesseiras vai querer andar? Ah, eu duvido que não, né? Mas isso agora só o tempo vai dizer pra gente. Eu quero aproveitar muito o carro, quero se divertir muito com ele e também quero trazer bastante conteúdo aqui pro canal. Vamos ver como que vai ser daqui pra frente. Igual eu falei pra vocês, eu tenho muitos planos pra fazer naquele carro. Dá pra modificar muita coisa nele. E isso foi até uma das coisas que me motivou a comprar a BMW Z4. Bom, eu vou ler todos os comentários de vocês aqui embaixo. Tudo que vocês comentarem, eu vou estar de olho. Lembrando aí, ó, pra você que não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E agora, né, a gente vai ter que pagar o carro, porque eu dei o dinheiro do Audi e financei o resto. Eu financei 55 mil reais em 70 parcelas. 70 parcelas, é parcela pra caramba. Mas não dá nada. O importante é eu me divertir, o importante é eu estar feliz e conseguir trazer um conteúdo divertido pra vocês. Bom, vamos fazer no seguinte? Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like. Vamos bater aqui, ó, 50 mil likes. Tá fácil, hein? Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, é. Fui! Tchau!